Não deu nem tempo de sentir saudades. Após a pausa de fim de ano, oito dias depois, a Superliga Nacional de Vôlei já estava de volta. E nós, mais uma vez, é claro, estamos aqui, marcando presença no Adib Moisés Dib, para ver se desta vez o São Bernardo, que encerrou o ano com derrota para o Canoas, consegue iniciar 2013 diferente, diante do Volta Redonda. Quem também esteve presente foi uma ilustre torcedora do Bernou, a Bárbara. Lembra dela na estreia da Superliga cornetando o Murilo do SESI? O Murilo é muito chorão, nem de quadra. Muito chorão, reclama de tudo, até quando o ponta do SESI ele chora. Hoje não tem cartaz para o Murilo, hoje não tem provocação para o Volta Redonda. Não, assim, tem a provocaçãozinha básica do jogo de vôlei, né? Mas aqui o pessoal do Volta Redonda é tudo gente fina, não tem nem o chorão, nem o chatinho. É, desta vez Bárbara estava mais contida e viu com calma o melhor em quadra, Isaac, ajudar os donos da casa a vencerem os cariocas por 3x7x1, parciais de 25x20, 20x25, 25x20, 25x22. Então ajudei a equipe, né? O resultado é importante, a sequência do campeonato, para levantar a moral do time e começar a dormir 13 bem, né? Após quatro derrotas consecutivas, o time do ABC conseguiu uma vitória para lavar a alma e começar o ano com o pé direito, para voltar a sonhar com os playoffs da Superliga. O nosso foco, na verdade, é que a gente trabalhe muito bem a cada partida, a gente busca realmente, muito concentradamente, uma vitória de cada vez. Não dá para pensar lá na frente, a questão é, se a gente conseguir vitória sobre vitória, a gente vai estar no playoff, vai estar em uma posição melhor. Mas o foco é jogo a jogo para conseguir fazer cada um deles muito bem, muito forte, com evolução sistemática e isso vai nos levar à classificação. E jogo a jogo, o São Bernardo ainda tem mais 12 pela frente, para tentar melhorar a sétima colocação na tabela e chegar ainda mais longe na competição. E aí